Se você não sabe calcular a quantidade de tecido, você tem grandes chances de ter que voltar. Se você compra uma loja física, grandes chances de ter que voltar na loja várias vezes pra comprar tecido, né? Outro problema, se você não sabe calcular a quantidade de tecido, você não consegue colocar suas contas em dia, né? Porque sempre você tá gastando com tecido a mais, e aí hoje você vai na loja, o tecido custa X, aí você viu que faltou um pedaço, né? Porque às vezes acontece da gente comprar um tecido hoje, e só usar o tecido semana que vem, daqui a 15 dias, né? Acontece. E aí quando você volta na loja pra completar aquele tecido, porque não deu, não foi suficiente, né? Então o que vai acontecer? Você vai pagar mais caro.